DJ Shalom DJ Shalom, meu papai Mixagens DJ Shalom Aqui, a música não para DJ Shalom Muito boa noite a todos sintonizados aí no youtube.com barra Shalom DJ Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Beleza, mais uma estreia aqui pra vocês Nesse domingão à noite, 20 horas Semana passada teve e tá tendo de novo agora Então, queria primeiramente agradecer a todo mundo que sempre assiste As transmissões do Shalom que agora estão sendo gravações, né? Então a gente tá sempre melhorando cada dia a mais Pra fazer sempre o melhor conteúdo pra você da internet De músicas boas, boas mixagens Boas recordações sempre, sempre pra vocês Eu, como vocês já sabem Como na vez passada Estou gravado, não estou ao vivo aqui Então, com certeza estou no chat conversando com vocês aí Então, não estranhem Porque eu vou estar respondendo com mais facilidade As perguntas de vocês As dúvidas, enfim Batendo um papo, isso tá sendo muito legal Foi um feedback maravilhoso que eu tive na semana passada Sobre a primeira estreia Então, hoje temos a segunda estreia E tá sendo muito, muito legal Então, pra quem não sabe Não estou ao vivo agora, tá? Esse vídeo foi gravado no dia 2 de agosto Às 18 horas e 26 minutos, tá? Então, como eu falei A gente tá fazendo estreias Com vídeos gravados com muito mais qualidade Aquele lance de colocar as capas das músicas no set Então, muito legal Então, como vocês já sabem Estão vendo aí na descrição do vídeo Hoje é um vídeo dos anos 80 Os anos 80 pop Músicas bem legais Que tocaram bastante na época dos anos 80 E que poucos DJs tocam, infelizmente Mas Eu tô aqui pra fazer sempre aquele set bem legal pra você Beleza? Um abraço pra você que tá no chat Um abraço pra todo mundo que sempre assiste E Vamos àquele abraço do vídeo anterior Então, foi muito legal Ontem Ontem não Na semana passada Eu fiz a regravação daquele set Clássicos Inesquecíveis do Flash House Da Dance Music Mixados pelo DJ Chilão Publicado há uns 6 anos atrás Eu não lembro direito Que tivemos 2 milhões e 300 mil visualizações 2 milhões e 300 mil visualizações Esse set, infelizmente, foi bloqueado Então, eu quis regravar Então, ele tá aqui embaixo Se você quiser assistir Tá aqui embaixo E eu, como eu falei Todo mundo que fosse Comentar esse set Eu ia falar o nome de todo mundo Então, teve muitas pessoas que comentaram Foi muito legal Deixa eu ver aqui Se eu coloco aqui O vídeo anterior pra vocês aqui Deixa eu virar a câmera Então, olha Foi esse set aqui Clássicos Inesquecíveis do Flash House E da Dance Music 90 Mixados pelo DJ Chilão ao vivo Vamos, então, aos comentários Então, eu vou falar os nomes Então, vocês vão lendo aí Devagarinho os comentários Olha aí, ó Thomas Martins Que fez aí o comentário sete horas atrás Então, se você comentou Depois dessa gravação Infelizmente, o seu comentário Não vai aparecer aqui Mas, é... Sinta-se abraçado sempre Então, beleza Thomas Martins Deixa eu abaixar aqui Então, Poo Eduardo Emerson Frois Olha só Vocês vão lendo os comentários aí, ó Luiz de Guarulhos Quem mais? O DJ Kaká O Antônio César Eu curti E dei um coraçãozinho Em cada comentário de vocês aí Foi muito legal Mesmo o feedback de vocês, ó O Emerson Guimarães O Otávio Rosso De USA, né Dos Estados Unidos Aldeju Pereira Osmar Luciano Claudio Barbosa Edson Romualdo DJ Marco Marconi Oficial O Daniel CJ O Cyber Cyber DJ do Circuito Que é o Cyber Marotin Vocês conhecem bem Obrigado sempre de coração O Evandro Santos É isso O Wagner Moreno É O Manuel Grilo Que tá sempre aí na transmissão O Alessio Goiânia Vamos lá Carregando aqui O É Alexandro Santos Alexandro É isso aí Ó A Vanessa Magna Torres Madeira É O Donizete Fernandes André Glenn Jonah Que tá os anos 90 Muito legal É Heraldo Bagnaglia Jr Tarcísio Carvalho Vieira Valdemir Isaías Regis Caldeira É Regis Sousart Roberto Barros DJ Malton Lima Éder Borsato Também meu moderador Grande amigo Obrigado sempre É Crazy Duck O Henry DJ Henry Ali de Santa Bárbara de Oeste Do Oeste Também grande amigo Pessoal Meu obrigado Emerson Lopes Dos Santos Lopes Adalto Almeida Lúcia Velar É Adriano Adalto Bruno Matheus Beto Fonseca É Regna Regna Rock É isso aí Ó O Agnaldo Escavo Também aí É Muito obrigado mesmo Sempre de coração O Adriano Oliveira Rebouças Marcos Boran Zambon Também tá sempre aí DJ M Flávio DJ Murilo Jorge Nizaraujo Seba Tube Papu do Papa Johnny Joinville Também tá sempre aí O Marcelo Thiago Grande amigo Matheus Mantena Adriano Marco Billy Paul Alexander Fernandes Canal Tubículos Também Tá sempre aí comentando E o José De Alencar Então beleza Então se você Quer que o seu nomezinho Apareça aqui Nas nossas Transmissões Aqui Seu comentário Obrigado mesmo de coração Você Comente este vídeo Que está Estreando Hoje Pra você Beleza Então Espero que vocês gostem Então ó Mais uma vez Semana passada A gente teve problema Com o Superchat Tá Pra quem não sabe O Superchat É uma forma de contribuição Espontânea Financeiramente mesmo Pra você Contribuir E ajudar no canal Eu não sei Se esses Esse vídeo Está O Superchat Está habilitado Ou não Eu espero que sim Se tiver Beleza Você pode dar Sua contribuição Tá Se não tiver Tá Eu peço Paciência Por favor Que eu estou Estudando Uma forma De resolver Esse problema Eu tenho quase certeza Do que aconteceu Na semana passada Pode estar acontecendo Essa semana Semana passada Eu coloquei o vídeo Na estreia E ele estava Com uma qualidade Inferior Então já resolvi Esse problema Provavelmente Esse vídeo Está Em alta definição Em 720 Pra você assistir Tá Mas O Superchat Eu não sei Se ele vai estar Funcionando Se estiver funcionando Você pode contribuir Se não estiver Funcionando Peço paciência Que eu vou tentar Resolver De alguma outra forma De você ajudar Financeiramente A gente continuar Com esse projeto Aqui Do DJ Shalom Sempre pra você Com bom conteúdo E essa grana Que entra do Superchat Entra pra comprar Uma câmera nova Pra pagar Uma conta de luz Pra manter a rádio Do DJ Shalom 24 horas por dia Então tem uma rádio Você já escutou A rádio do DJ Shalom? Vai lá no aplicativo Radios Net Tá Instala no seu smartphone Procura lá Rádio DJ Shalom Tem uma rádio Que funciona 24 horas por dia 7 dias por semana Sem parar É Não para nunca Nunca Em áudio Dá pra você ouvir No carro No celular Gasta pouquíssimos dados De internet Então esse dinheiro Vai pra manter Toda essa estrutura Que eu coloco Tanto em vídeo Quanto em áudio Pra você Não parar nunca Beleza? Então Peço paciência Um pouquinho pra vocês Sobre o Superchat Beleza? O que mais? Lembrando Se você conseguir Colocar um Superchat Qualquer valor Você recebe No seu e-mail Então é importante Que se você colocar Um Superchat Coloque No e-mail Um e-mail No Superchat Pra eu poder Enviar Esse set Mixado Na íntegra Sem a minha Sem a minha falação Logicamente E as músicas Separadas Isso somente Pra quem Contribuir No Superchat Se não funcionou Espera que eu vou Resolver isso Então Todos os sets Terão o nome da música Que estão sendo executadas Então isso é uma novidade Também Beleza? Então vamos parar de falar Espero que vocês gostem Vamos começar com essa aqui Que é clássica demais Que é o Dias For Fears Everybody Wants To Rule The World Eu acho que é isso O nome da música Deixa eu ver aqui Everybody Wants To Rule The World Pra quem é brasileiro É complicado Falar esse nomezinho, né? Então vamos lá Vamos deixar rolando Aqui pra vocês Deixa eu voltar o disco aqui E eu vou deixar Rolando Desde o comecinho Vamos lá DJ Shellão Anos 80 Pop pra você Bora! DJ Shellão Welcome to Talk 3 Welcome to Talk 3 Welcome to Talk 3 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 I can't believe you do what you do I've got so much love And my love you'll see We'll stay together Just you and me I've got so much love Only you Tell me how to love you baby I don't mind and I don't mind Girl I love you Always thinking of you You are the sun You are the rain That makes my life this foolish game You need to know I love you so And I do it all again and again I know you know The way I'm feeling I need your love for always Cause when I'm with you I fall in love Again and again And again Baby You are the sun You are the rain That makes my life this foolish game You need to know I love you so And I do it all again and again And I do it all again and again Whoa 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 You are the sun You are the rain You are the rain baby That makes my life this foolish game You need to know I love you so And I do it all again and again And I do it all again and again Whoa 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 You are the sun You are the rain You are the rain That makes my life this foolish game You need to know I love you so Stay shallow I'm not proud I was wrong And the truth is hard to take I felt sure we had enough Música 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 Aqui, a música não para. DJ Shellum DJ Shellum DJ Shellum Música 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 You saw me standing by the old corner of a main street And the lights are flashing on your windowsill D.J. Schellum All alone ain't much fun Save it till the morning after Feel the breeze deep in the inside I look you down into the wind If you can you'll see the world Take a chance Say a prayer for the morning after Save it till 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 the morning after E.J. Schellum Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Música Música I love you I need you I love you I need you And I won't tell you baby I need you And I won't tell you baby I need you I love 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 you Don't you know I love you I love you I love you Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 E aí